Caroline e Mônica não têm nada em comum. Despejar suas coisas na cama do seu colega de quarto é ruim, mas acontece que o espaço embaixo da cama é um ninho fofo e divertido. Cada garota tem seu próprio quarto secreto agora. Caroline adora coisas coloridas e brilhantes. Ela quer muitas almofadas. Ela está transformando o espaço debaixo da cama num quarto secreto macio. Ela pode finalmente ter um pouco de privacidade de sua colega de quarto irritante. Ela tem tudo o que precisa aqui. Privacidade vem debaixo da cama dela. Ela parece exausta. Descansa um pouco. Um quarto limpo é bom e tudo. Mas Mônica gosta de ter a de aranha. Elas combinam com seu quarto secreto. E a aranha bebê é perfeita. Ter um animal de estimação é muito divertido. Mônica encontrou um desenho de tatuagem legal online. Mas ela não tem nenhum dinheiro real na sua carteira. Ela precisa de uma tatuagem. Sua colega de quarto sempre encontrará algum dinheiro, mesmo sem saber disso. Hora de marcar um horário. É tão bom receber a ajuda de seus amigos. Mas Caroline estava economizando esse dinheiro para decorar seu quarto. Ela vai ter que bloquear seu cartão. Agora a Mônica não pode pagar. E o tatuador não vai trabalhar de graça. Aqui está um lembrete bem no seu braço. Isso é uma faísca entre Caroline e o artista? Isso poderia ser amor à primeira vista? Caroline adora contar histórias sobre unicórnios. E agora ela tem com quem conversar? Com chá e biscoitos. Obrigada. Obrigada. Ele é tão desajeitado que ele derrubou o doce. Mas eles caíram em forma de unicórnio. É, foi de propósito. Caroline está regando suas flores. Mônica odeia seu jardim. A cor está toda errada. Assim está melhor. Caroline não consegue lidar com isso. Seu humor está totalmente arruinado. Mônica não tem ideia do que aconteceu. Remodelar o quarto é barulhento. A cabeça de Caroline está prestes a explodir. Por que não tentar um martelo fofo? Mônica adorou essa ideia. Funciona e é silencioso. Caroline usa pasta de dente especial e fofa. Faz ela respirar arco-íris. E isso deixa Mônica louca. Ela também precisa de escovas de dente. Mas assim está melhor. Caroline tem tantos doces. E Mônica está oferecendo ela a mais. Como ela pode dizer não? Basta ir pra ele. Caroline é alérgica a pirulito de aranha. Surpresa! Trabalhar com uma pessoa rica significa usar barras de ouro com pesas. O que poderia dar errado? Alguém poderia roubar o banco dela. De jeito nenhum. Talvez Mônica vá usar para o seu negócio de tatuagem? A música ajuda você a relaxar e encontrar sua paz e harmonia interior. Santo unicórnio! Você nunca sabe quando seu colega de quarto pode brincar com você. Caroline está morrendo de medo. Ainda bem que ela tem com quem reclamar. Amigos são tão importantes. Assim é o doce. Por que isso está aqui sozinho? As meninas estão correndo soltas. O café de Mônica respingou na bebida de Caroline. Ela nem percebeu. Correr não estava na sua agenda do dia. Ela pode receber uma multa por excesso de velocidade. Caroline claramente nunca tomou café antes. Uma gota a fez enlouquecer. O que aconteceria se ela tivesse um copo inteiro? O nerd Nick está tentando encontrar Caroline há algum tempo. Mas ela está se escondendo dele. Ele a encontrou no seu quarto secreto. Ela vai precisar de sua brava amiga para ajudar. Mônica adora brincar com nerds. Veja meu esqueleto. Mônica é a melhor na magia do boneco de voodoo. Nick vai ter pesadelos por semanas agora. Mônica está procurando o lugar perfeito para o seu pôster. Caroline não se importa, contanto que ela não toque em seus pôsters. Essa é a mesma velha briga de sempre. Então ela é paga e recua. Quanto mais ela for paga, mais ela vai concordar com sua oponente. Mas o pôster tem que subir em algum lugar. Todo o seu comprometimento a tornou rica. Todo mundo precisa de um cabide de roupas. Mas essas meninas têm um para as duas. Seria este o fim da amizade delas? É claro. As coisas cor-de-rosa de Caroline precisam de mais espaço. Essas jaquetas de couro devem ir para um abrigo local para se entenda. Mônica não suporta isso. Você não quer compartilhar? Então pegue esse lixo fofo de volta. Ouvir hard rock ajuda Mônica a esquecer sua irritante colega de quarto. Mas Caroline não quer ouvir essa música horrível. Esses tampões de ouvidos de dinheiro vão ajudar com certeza. Mônica também precisa deles. Ela pode pagar ingressos para shows de rock agora. Mônica odeia perder. Ela vai até quebrar as regras. Só para Caroline não ganhar. Eu preciso me proteger. Mas de uma forma saudável. Agora sim! A decoração interior pode realmente definir o clima. Caroline quer que pareça rico. E Molly tem que usar os refugos de Caroline. O resultado é tão bom quanto. Caroline está furiosa. Todo mundo precisa de prateleiras no seu quarto. Caroline guarda seus acessórios caros e tiaras bem por aqui. E ela trata o quarto de Molly como se fosse uma lata de lixo. Isso é frustrante. A criatividade de Molly ajuda a usar o lixo de Caroline como algo bom. Ela pode transformar uma caixa normal em algo incrível utilizando tinta. Parece tão bom! Quando você tem muito dinheiro, você pode pagar todos os tipos de iluminação. Como o Molly vai iluminar seu quarto? Bom, nem tudo precisa ser iluminado, certo? É assim com o Molly. Logo, seu quarto tem luzes frias que nem Caroline pode pagar. Depois do primeiro ofício de Molly, agora ela vai ter que tomar banho no escuro. Molly desce ao porão em busca de tesouros. Deve ter muita coisa boa por aqui. Pra que serve essa mala velha? O que ela tá aprontando? Estamos prestes a ver. Ha! Tem outra mala dentro. Isso não pode ser pro novo quarto dela. A menos que ela transforme numa cadeira. Não é muito confortável. Mas Molly é tão criativa que ela consegue transformar qualquer coisa em algo pro quarto dela. Isso é, na verdade, um travesseiro. Impressionante. Ela pode usar uma tonelada de almofadas fofas pro seu quarto. É rico. E a pobre Molly tem que se contentar com seu velho lixo. Ela parece um ratinho cinza triste. E Caroline é como se fosse um gato que estivesse prestes a receber o prêmio. Caroline pode pagar por uma mesa legal com um laptop. Esse é o seu cantinho. Agora ela pode assistir a seus vídeos de Trum Trum Trick no seu novo quarto. Molly está tão entediada que tem novas ideias. Usando o que ela pode encontrar no lixo, ela fez uma mesa com uma lata de lixo. Como ela não pode comprar um novo laptop, Caroline decidiu compartilhar generosamente. Molly continua tendo novas ideias. E ela pode fazer um telescópio com papel higiênico e papelão. Caroline não precisa de artes e ofícios. E ela pode comprar coisas novas. Ela está provocando a pobre Molly. Talvez Molly simplesmente não tenha uma imaginação rica. Molly precisa pensar em algo que Caroline não pode comprar. Se ela explorar sua casa, talvez encontre por algo. Ela pode usar corda e prendedores de roupa. Caroline acha que não vai funcionar. Grande erro. Olha para essa incrível exibição de fotos. Caroline não está impressionada. Ela comprou um projetor para mostrar suas fotos. A ideia de Molly envelheceu como leite. Caroline tem tanto dinheiro que precisa de um lugar especial para guardá-lo. Um cofre com um código complexo seria perfeito. Mas ela não se lembra do código. Agora o dinheiro de Caroline está seguro até mesmo dela. Deixa rolar aí. O cofre de Molly é apenas uma caixa velha. É onde ela guarda seus maiores tesouros. Seu único dólar e o código do cofre de Caroline. Caroline pegou toda a comida. Tudo o que resta para Molly são essas lotas vazias. Se Caroline comer tudo, ela nem vai caber no quarto dela. Mas por enquanto ela não se importa com isso. Ela está apenas aproveitando o jantar. Molly só tem um biscoito. Mas precisa dele. Ela transforma sua lata comum numa vela. Agora ela pode comer o seu biscoito seco e triste. Caroline tem que retocar sua maquiagem. Então ela encomendou um espelho especial para o seu quarto. Molly também quer algo assim. E ela tem uma ideia. Enquanto Caroline estava passando pó no nariz... Molly roubou sua bandeja. Usando cola e enfeites, a bandeja se transformou num espelho legal. Isso faz com que o quarto de Molly fique ainda mais fofo. Mas Molly não tem maquiagem. E ela só vai ter que fazer caretas. Caroline tem todos os tipos de comida e bebidas no seu quarto. E ela até estaria disposta a compartilhar com Molly. Mas... Apenas com o lixo que ela deixa pra trás. E aí? Esse é bom o suficiente pra Molly. Ela pode usar um pacote de batatas fritas como refrigerador. Essa é uma nova bebida. Refrigerante sabor cogumelo. Agora as duas podem beber refrigerante. Caroline vai ouvir música pra se animar. Agora até Molly está dançando junto. Caroline não tá feliz com isso. Ela não quer compartilhar sua música. Molly acabou de se lembrar da misteriosa mala. O que há aqui? Um toca-discos antigo. Agora a Molly também tem alguma música. E daí se for retrô, é bom igual. O quarto de Caroline é tão legal que ela vai transformá-lo num hotel cinco estrelas. Quase o de Molly. Exceto que o dela é apenas... Três. Ou duas estrelas. Mas ela ainda está confiante de que o seu quarto é melhor do que o de Caroline. Ai, ai. Essa briga não tem fim. Você vai comentar aqui embaixo e nos dizer qual quarto você mais gostaria de morar? Se a cama pertence à Ivy, então tudo que está debaixo dela também pertence. Uau! Tanto dinheiro! Agora a Ivy pode comprar o que quiser pra construir a sua casa secreta. Então é isso que ela faz. Vamos construir! Ivy é tão dedicada ao trabalho dela. Ela nunca esteve tão motivada antes. Seu pai nem a reconheceria. Ivy construiu uma estrutura inteira e a cobriu com painéis. Ela está fazendo um ótimo trabalho. Infelizmente ninguém mais consegue ver. Afinal, é segredo. O que mais deve entrar aqui? Ah, um tapete! Alguns recortes e puppets e... Ops! Pai! Ivy não pode deixá-la descobrir o que ela está fazendo. Ele parece ter esquecido sobre a briga. Mas agora ele está desconfiado. Papai sempre sabe quando ela está aprontando alguma coisa. Ok, hora de assistir TV. O tapete ficou maravilhoso. Ivy escreveu o que fez em seu diário, mas percebeu que algo estava faltando. Hum, uma estante pro diário dela. O vizinho de Ivy não tem ideia do que ela está fazendo. Mesmo tendo perfurado o quarto dele. E substituído seu cabide por um melhor. Todos nós poderíamos ter essa pequena mudança. A prateleira de Ivy ficou ainda melhor do que ela esperava. O quarto de Ivy tem uma iluminação em comum. Luzes de neon e cordas fazem com que ela sinta que todo dia é uma festa. Mas os plugues não aguentaram todas essas luzes. Ufa! É apenas Rugi-Rugi. Para de brincar, Rugi! São todos tão engraçados e suaves. O pai rabugento de Ivy também ouve música alta às vezes. Dance como se ninguém estivesse olhando. E tudo fica melhor com asas. Agora a música do papai está incomodando Ivy. Não o contrário. E ele não pode parar. Ele acabou de deixar cair uma asa crocante perfeita. Ivy pode usar como travesseiro ou patelador. Boa noite! Não esqueça de curtir e de se inscrever se você quiser mais vídeos. O que você colocaria no seu quarto secreto? Comenta aí! Até a próxima aqui em Trum Trum Trick! Tchau!